Fala galera, eu sou Koa e já estou trazendo as notícias do dia. GTA vende mais de 130 milhões de unidades, patch de correção The Crossable da Amazon, The Witcher 1 está de graça, Civilization VI está de graça, DLC nova de Borderlands, G2A admite que vendeu chaves roubadas, Sea of Thieves chegando na Steam, remake de Destroy All Humans, tem novo trailer aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. A Higiene Brasil trouxe a matéria, GTA V supera 130 milhões de unidades vendidas, a franquia GTA já vendeu 325 milhões de cópias. Então, a Take-Two, na quarta-feira, dia 20, ela soltou um memorando para os seus acionistas, para as pessoas que têm qualquer negociação com eles, dizendo que GTA alcançou a marca de 130 milhões de cópias vendidas no mundo todo, em todas as plataformas, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 e PC. Red Dead Redemption 2 também já superou 31 milhões de unidades vendidas, e somente a franquia Red Dead Redemption já vendeu 52 milhões de cópias, só os dois juntos. Aqui embaixo também tem outros números, como a NBA, que vendeu 12 milhões de unidades, Borderlands 3 vendeu 10 milhões de unidades, e The Other Worlds vendeu 2.5 milhões de unidades. Que fantástico isso, né? GTA, e agora está de graça, você ainda, agora você não pode mais pegar, mas você poderia pegar na Epic Games, não dá para pegar mais GTA de graça, mas de qualquer maneira, jogão valeu a pena. A MMOs traz a matéria, a Amazon lança um hotfix para problemas de login e longas filas no The Crushable. Então é isso, o jogo de tiro da Amazon, primeiro jogo de tiro da Amazon, foi lançado ontem, dia 20, o The Crushable, e ele teve vários problemas de filas, logins, etc. Mas o mais fantástico de tudo é que a equipe rapidamente arrumou os problemas, e ele foi lançado no período da tarde, e quando era a noite, tudo já estava resolvido. Então, você estava se conectando em outro datacenter mais longe de onde você estava, você já foi transferido para o datacenter mais próximo, para você ter um menor ping, um menor lag para jogar, as filas acabaram, os problemas de tutorial também acabaram, ou seja, eles fizeram aí, aqui embaixo tem uma lista do que eles fizeram de hotfix, que são os básicos aí em primeiro momento. Parabéns para a Amazon em ter feito isso, isso me deixa muito mais à vontade de falar do New World, que é um MMORPG que está sendo muito cotado esse ano, se ele tiver problemas também no lançamento e for resolvido assim rápido, nota 10, Amazon. A Adrenaline Wall traz a matéria. The Witcher 1, em Unced Edition, está de graça no PC para quem experimentar Gwent. Na verdade, você nem precisa experimentar Gwent, tá? Tem um link aqui na matéria, você clica nesse link, você é levado para o site da GOG, da GOG, coja? É, a CD Projekt Red é dona da GOG, se você não sabia. E lá, você clica no botão para experimentar o The Witcher, para você pegar um free keg grátis, e você vai ser redirecionado para comprar o The Witcher 1. Ele vai aparecer lá por R$2,90. Você espera alguns segundos, esse valor vai zerar, é só você clicar e pegar o jogo para você. Vale muito a pena você jogar o The Witcher 1, se você é fã ou ficou fã da franquia e quer conhecer toda a história do bruxão. Lembrando que The Witcher 1 tem uma jogabilidade bem, mas bem ruim para os padrões de hoje em dia. A MMORPG BR traz a lembrança, depois de GTA V, Civilization VI, outro jogaço pode ser seu, para sempre, gratuitamente, na Epic Store. Então, lembrando que é só você conectar pelo site ou pelo seu aplicativo da Epic para você jogar Civilization VI. A Epic agora pede para você ter dois fatores de proteção, mas, de qualquer maneira, você não precisa estar conectado pelo app. Você pode estar totalmente online pelo site, se você quiser. Civilization VI é conhecido como um RTS, um jogo de estratégia em tempo real, onde você deve criar uma nação e competir com nações do mundo real para fazer com que ela chegue até os dias atuais ou mais próximos da história do nosso mundo. Vale muito a pena você conhecer o jogo. Ele é um jogo também em turnos. Está aí um pouco da gameplay. Se você quiser ver mais informações até mesmo nessa gameplay, o link para vir para essa matéria está na descrição deste vídeo. A GameRant traz a matéria Borderlands 3, a nova DLC foi revelada. Então, durante o Borderlands Show, que aconteceu agora dia 21 de maio, os desenvolvedores da Gearbox falaram sobre o novo olhar dessa nova DLC, que é a Bloody A Fistful of Redemption. Você vai para um novo planeta, este planeta vai estar recheado de itens e missões para você fazer, e ele é totalmente baseado nos cowboys do Velho Oeste, aqui do nosso planeta. Será que eles pegaram aí uma inspiração Red Dead Redemption, já que deu muito certo o game, o 2, eles trouxeram aí para o Borderlands? Não sei, mas tem algumas informações a mais, mais detalhes, assim, sobre essa nova DLC, as pessoas a qual você vai encontrar, quem são os novos narradores, entre aspas, dessa DLC, mas a princípio é somente isso mesmo de importante. A Brasil Gamer, a Eurogame PT, traz a matéria. G2A admite que vendeu chaves roubadas e reembolsa produtores. Prometeu pagar 10 vezes o dinheiro perdido. Gente, a matéria está aqui, é uma matéria rápida de ler, ela é simples. Resumidamente, a Ubisoftwares, ela conseguiu comprovar que 321 chaves tinham sido roubadas, entre aspas, deles, né? Quando eu digo roubada, é porque conseguiram de forma ilícita. Dessas 321, 198, eu disse 198, foram vendidas pela G2A. A G2A é conhecida no mercado por estar sempre vendendo jogos a preços mais baixos do que o mercado faz e todo mundo tem o maior cuidado ao comprar na G2A ou em fazer qualquer comercialização com a G2A, porque o pessoal fala que ela é picareta mesmo, né? Então, isso daí está comprovado. A G2A, ela fez uma postagem dizendo que vai ser pago aí o valor do jogo, sei lá, se o jogo era 10 dólares, vai ser 100 dólares cada jogo, aí você faz aí vezes 10 das 300, 198 chaves, 200 chaves aí, são muitos dólares que os caras vão receber. Segundo a G2A, eles falaram que eles fizeram essa proposta para mostrar que todo mundo perde com a compra e a venda de itens ilícitos. Mas, what the fuck, cara? Desculpa, eu preciso comentar, e até por isso que eu não coloquei tanto, tanta matéria hoje para falar. Os caras compram as chaves de algum lugar, então eles estão comprando de uma revenda, porque eles deveriam ter comprado essas chaves da Ubisoftware, eles deveriam ter comprado essas chaves da empresa ou da empresa que a Ubisoftware disse que é a empresa que ia distribuir as chaves do jogo. Da onde eles conseguiram essas 200 chaves, essas 198 chaves que são ilícitas? Da onde eles compraram se não foi da Ubisoftware ou da empresa que estava distribuindo o jogo dos caras? Então, eu já não gostava da G2A, eu acabei, eu conheci a G2A muitos anos atrás, eu fiz acho que duas compras na G2A e depois, sei lá, não sei por que motivo especificamente, eu peguei nojo dessa empresa. Peguei nojo e depois acabei lendo que realmente eles fraudavam coisas, faziam coisas ilícitas e cara, peguei um desgosto. Se você compra ou comprou na G2A, tenha noção que você faz parte disso, você está fomentando esse comércio de chaves roubadas e de todas as empresas a única que quis levar isso adiante foi a Ubisoftware porque todas as outras poderiam ter levado. Blizzard poderia ter levado, Ubisoft poderia ter levado, todas as outras empresas, mas o que acontece? A empresa quando é AAA, ela está pouco se importando com isso porque está entrando dinheiro ou ela tem as formas dela vender mesmo os jogos. Quando a empresa é pequena que nem Ubisoftware, que jogo que ela fez? Tenho certeza que você nem sabe que jogo que ela fez, nem eu sei quais são os jogos que ela fez. Então, óbvio que ele é um indie e vai correr atrás disso porque ele perdeu muito dinheiro, perdeu muito dinheiro. Então, não conselho o G2A, se você é youtuber ou streamer e vai fazer parceria com a G2A, repensa sobre isso, tá? Eu não... não acho legal. A The Enemy traz a matéria Sea of Thieves chega ao Steam em dia 3 de junho. Então, a versão de PC do joguinho de piratas mais amado do mundo está chegando finalmente na Steam no dia 3 de junho. Não tem ainda valores, eu entrei na loja da Steam e não citei em valores, mas eu sei que na loja da Microsoft pelo Windows 10 ele custa uns 200 reais, mas ele sempre entra em promoção, sempre está no Game Pass, esse tipo de coisa. não foi ainda informado se os servidores serão os mesmos, eu acredito que sim, só vai mudar a forma de você adquirir o produto e cara, é um dos jogos mais divertidos de pirata para você jogar, tem histórias fantásticas e a produtora do game está sempre atualizando o game e trazendo coisas fantásticas para ele. Por último e não menos importante, a Voxel traz a matéria Remake de Destroy All Humans receba novo Glamy Play e Trailer. Então, se você não conhece esse jogo Destroy All Humans, ele está sendo remasterizado da THQ Nordic que ele é o desenvolvedor do Black Forest Games também e eles distribuíram esse novo trailer aonde é onde você vai começar a jogar. Sua missão é você é um ET e você precisa destruir toda a humanidade e para isso você recolhe uma série de animais você mata humanos se disfarça de humanos e animais para conseguir fazer sua missão ter êxito. O jogo parece muito divertido eu não me lembro da versão original dele mas cara eu fiquei com muita vontade de jogar parece ser um jogo bem mas bem divertido deixa aqui embaixo a sua opinião quero saber o que você achou se você já jogou esse game o que você acha dele. Então não esquece de curtir compartilhar indicar esse vídeo para alguém e deixa um comentário aqui embaixo que ele é muito importante o mais importante do comentário é você compartilhar esse vídeo clica aí no botãozinho compartilhar me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas não esquece que eu faço o live stream as lives acontecem segunda a sábado a partir das 6 horas da tarde na twitch.tv barra cojagamer aos sábados tem sorteio quem ganha pode escolher o prêmio dentre eles 30 dias de exit lag que é o melhor ping buster do mercado você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar e graças a uma parceria que eu tenho com a empresa se você utilizar o código COJA você tem 20% de desconto você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser aqui embaixo tem o botão membro clica no botão veja os benefícios veja se vale a pena continuar me auxiliando ou começar a me auxiliar a continuar trazendo este tipo de conteúdo aqui para vocês eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo